Neste vídeo vamos mostrar como inserir uma biblioteca de um componente na pasta Arduino, utilizando o sistema operacional portátil Tropos. Uma biblioteca é basicamente composta de código fonte adicional que você pode inserir em seu projeto por meio de um comando INCLUDE. Para entender melhor a função de uma biblioteca no código de programação, vamos abrir um exemplo de programa que utiliza a biblioteca liquidcrystal.h. Após abrir o sketch do Arduino, clique sobre a aba ARQUIVO, EXEMPLOS, LIQUID CRYSTAL, DISPLAY. Neste exemplo, temos um código que liga um display de LCD exibindo a mensagem Hello World, fazendo a mesma piscar em intervalos de meio segundo. Podemos observar que os pinos digitais 12, 11, 5, 4, 3 e 2 já estão definidos de acordo com cada função no display LCD. Assim, o usuário não precisará definir em seu código os pinos para envio de dados para o display. É a biblioteca que se encarregará de fazer isso. Na biblioteca, também está definido o tamanho do display utilizado. Neste exemplo, está sendo utilizado um display com 16 colunas e duas linhas. Observe que as bibliotecas possuem extensão .h. Acessando a aba Sketch, Importar Biblioteca, podemos ter acesso a todas as bibliotecas disponíveis. Observe que esta biblioteca, liquidcrystal.h, é uma biblioteca padrão do Arduino, assim como outras que aparecem nesta lista. A biblioteca Ultrasonic foi adicionada na pasta Arduino para podermos usar o sensor ultrassônico HC-SR04, já mostrado em vídeo anterior. Assim, quando adicionamos uma biblioteca na pasta Arduino, ela fará parte desta lista. O usuário poderá conhecer um pouco mais sobre as bibliotecas e suas funções acessando o site oficial do Arduino. Lembre que o programa somente localizará uma biblioteca quando esta estiver dentro da pasta Libre. Portanto, após fazer o download da biblioteca, você deverá movê-la para esta pasta. Inicialmente, faça o download da biblioteca desejada usando um site de busca. Neste exemplo, vamos adicionar a biblioteca Ultrasonic. Após, abra a pasta Download, observe que o arquivo está zipado. Clique com o botão direito do mouse sobre esta pasta e faça a extração dos arquivos neste mesmo local. Se a biblioteca está completa, esta pasta deverá conter 3 arquivos com extensões .h, .cpp e .txt e uma pasta com exemplos de programas com esta biblioteca. Vamos conhecer agora o caminho da pasta Libre no sistema operacional Tropos. Clique sobre o ícone Computador e após, nas pastas, usr, share, arduino, libraries. É nesta pasta que você deverá inserir as bibliotecas do arduino. Observe que neste diretório não é possível recortar, renomear, excluir ou colar arquivos sem que se tenha permissões. Usaremos o terminal para copiarmos a pasta HC-SR04-Ultrasonic da pasta Download para a pasta Libre. Para acessar o terminal, clique sobre o seu ícone que aparece na barra lateral da área de trabalho ou pesquise em seu gerenciador de aplicativos. Lembrando que a navegação no terminal é feita digitando-se um comando e apertando Enter. Será necessário entrar como superusuário para ter permissões dentro do diretório Libre. Para isto digite sudo bash e coloque a senha tropos. Tudo ok. Agora você tem permissões para copiar, mover e excluir as pastas dentro do diretório Libre. Use o comando cd change directory para ir até a pasta downloads. Após digite o comando cp-p-r. Este comando permite copiar recursivamente todo o conteúdo da pasta, mantendo as permissões do arquivo original. Após o comando, coloque o nome da pasta que pretende copiar. Utilize a tecla Tab para que o terminal possa autocompletar o texto. Assim evitará erros de digitação. Agora basta inserir o caminho até a pasta Libre e dar a Enter. Ok, a pasta estará copiada. Para certificar-se que a biblioteca foi adicionada corretamente, você poderá abrir o sketch do Arduino e clicar sobre importar bibliotecas. Observe que a biblioteca HC-SR04-Ultrasonic estará adicionada ao conjunto de bibliotecas padrões do Arduino. Ou se preferir, use o comando ls no terminal quando estiver no diretório Libre. Valeu, pues, quote os comentários. Sim. Tchau. O, ﷺ. VEN.» Zendid. Home thìm. Contigo. Lebensmilitaaliśmyร 넣고ですね. Enf snake. cabinets sugars verd cliche. Coolładen?? Lha.